Então, o que é que foi que se passa? Acabaste de ligar, está tudo bem? Não, Carla, não está, não está tudo bem. Olha, nós já falávamos sobre isto. Olha, o mundo está como está e nós temos de manter a calma. Sim, mas não é isso. É estares aí de quarentena com o teu ex-namorado. Então, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Calma, calma, eu já te expliquei. Eu vim aqui só buscar umas coisas. Estava aí umas coisas que eu me tinha esquecido, ok? E ele acabou de chegar de Itália. Tu queres o quê? Queres que eu ando no meio da rua e infetare as pessoas? Queres que te infete a ti? Sim, sim, anda, para casa. É, mas é uma resposta... É suposto que eu vou estar na boa com isto, é? Não, é suposto que tu confiares em mim. Ninguém sabe quanto tempo é que esta merda vai durar. Diz o seguinte. Sabe-se lá quanto tempo é que vais ficar aí? Tu vais começar daqui a uns dias a ter vontades. Vais começar a ter necessidades e depois como é que vai ser? Não, 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 já percebi. Não confias em mim, não é? Tu não confias em mim. Não, não, eu não confio nele. Não confio nele. Tchau, Vicente. Agora, como está aí? Olá, Gaspar. Olá. Ô, Vicente, é assim. Sério, não tens de preocupar com nada. Está bem? Eu e a Carla, nós estamos muito bem resolvidos. Oh, estou muito bem resolvido. Não, 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 não. Está tudo bem. Está bem, espera. Eles estão bem resolvidos. Para, para, Vicente. Para, para, ok? Poderes ser um bocadinho mais adulto, não? Um bocadinho mais adulto como o Gaspar. Como o Gaspar? Adulto como o Gaspar. Estás a ser infantil, ouviste? Estás a ser infantil. Ô, Vicente, a sério, relaxa-me. Não tens nada de preocupar. É assim, o importante neste momento é a segurança de todos ou não. A minha, a tua, a da Carla, ok? Não te preocupes. Eu vou tratar dela como se fosse a minha namorada. Não precisas dizer... Esse é o meu problema, pá! Mais como... Isso é o meu problema. Não deixe-me dizer palavras. Pá, desculpa lá, Carla. Não, não, não. Isso não pode ser assim. Eu não vou conseguir isto. É muita ansiedade. Não, não, não. Vais conseguir o quê, Vicente? Não vou conseguir ficar aqui sabendo que é minha namorada, estar de quarentena com o ex-namorado dela porque é muita pressão. Isto é muita pressão. É muita pressão. É muita pressão. Então, e se não formos namorados? Se não formos... Eu ouvi isto bem. Não, olha. Olha, damos um tempo. Damos um tempo à nossa relação. Isto não formos namorados? A nossa relação de quarentena. Quê? E depois, quando isto acabar, nós retomamos. Como? Isto é uma proposta adulta, por causa. Eu estou à proposta adulta de alguém animal. Olha, para, para, para com isso. Para. A sério. Eu estou a poupar-te. Percebes? Ah, estás a poupar-me de quê? De saber que daqui a uns dias vocês não vão aguentar e vão acabar juntos na cama? Estás-me a poupar disso? O Gaspar vai dormir no sofá. Ah, oh. Neste espaço a passar, o quê? Eu vou dormir num sofá. Eu vivo num teu zero. Num teu zero. Não, não, não pode ter sofá. Nós temos sofá. Está aqui o sofá. E por acaso, está muito confortável também. Deixa-me dizer. O quê? É melhor confortável o sofá. Tu não é? Ah, que risinhos foram esses? Hã? Então, o gajo diz que o sofá é muito confortável e começa a ver com risinhos. Mas tu estás-me a ser maluca. Sério, a quarentena está-te a fazer mal, ouviste? Vocês começaram a ver com risinhos. Porque é nesse tempo com o Gaspar. Sim, e o sofá é confortável. Ah, e o sofá tem história. O sofá é confortável e tem história. É. Sério, não dá. Oh, Vicente, estás-te para passar o quê? Mas tu tens de relaxar-me. Ah, vocês vão-se por... Bebe um copo de vinho. Vocês vão-se por é de bebe de vinho? Tu vens de bebe de vinho agora. Eu não posso ver, não. Não posso ver. Desculpa, vocês dois não têm de ver. É de bebe de vinho num sofá confortável e, pelos vistos, com história. Sabes o que mais? Sabes o que mais? Eu vou desligar, ok? Já vai para o mundo que está uma grande merda. Não vou deixar isto. Não, uma grande merda. Vou desligar. Adeus. Adeus. E nós o quê? E nós? E nós ficamos de quarentena, ouviste? Ficamos de quarentena. Cuida-te. Cuida-te. Espera. 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 Só mais uma pergunta. Não, 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 não. Espera lá. Fica-me... Puta, rapaz. Vou ligar... outra vez.